Chama junto o debate em paz, nós falamos de paz, essa é a CIPAV, estamos juntos com a CIPAV. Chama junto o debate em paz, nós falamos de paz, essa é a CIPAV, estamos juntos com a CIPAV. É hora de lutar, chamar a comunidade, é hora de existar um lugar de igualdade. É hora de ouvir, chamar a consciência, fortalecer o rio, e acabar com a violência. Chama junto o debate em paz, nós falamos de paz, essa é a CIPAV, estamos juntos com a CIPAV.